Eu não quero ser igual o que fui ontem Quero ser melhor para Ti E a cada dia renova em mim Tua presença, Jesus Senhor, quero em minha vida viver Uma nova conversão Purifica-me, limpa-me com o Seu perdão Para que eu tenha Tua unção Pai, quebra minha vida Faça conforme o Teu querer Pois sei que sou um vaso E Tu és o oleiro em meu viver Senhor, quero em minha vida viver Uma nova conversão Purifica-me, limpa-me com o Seu perdão Para que eu tenha Tua unção Purifica-me, limpa-me com o Seu perdão Para que eu tenha Tua unção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto